Era uma vez, em uma casa de madeira aconchegante situada sob uma grande árvore, lá morava uma família de zebras. A mãe zebra adorava passar as suas tardes com sua filhinha, uma zebrinha curiosa e alegre. A zebrinha escutava atentamente, com seus olhos brilhando de empolgação por cada palavra que era dita pela sua mãe. À medida que a mãe zebra virava as páginas, uma melodia suave emanava de um antigo disco de vinil que tocava ao fundo, preenchendo o ar com acordes nostálgicos e reconfortantes. O lindo jardim ao redor era um espetáculo à parte, com belas tulipas, girações, uma drama verdinha com cheiro de chuva e cheiro de terra molhada. Os pássaros com seus cantos harmoniosos, completando a sinfonia do ambiente e as borboletas voando. Naquele momento, com o sol brilhando e com a linda música suave, tudo parecia mesmo perfeito. A mãe zebra sabia que o seu exemplo, aquela paz, o amor e a simplicidade compartilhada com a pequena zebrinha, gerariam qualidade de vida e equilíbrio para sua pequena filhinha e para suas memórias, sob a sombra daquela árvore, em todas as aventuras futuras e para o resto da vida dela.